O curso Uso de Plantas Medicinais em Dermatologia, elaborado pelo CPT, Centro de Produções Técnicas, mostra o valor terapêutico das plantas medicinais e ensina excelentes receitas para tratamentos variados. A coordenação técnica é da professora Maria Bergo Torres Martins, médica com especialização em dermatologia. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo Fórmulas da doutora Maria Bergo, você aprende a fazer loção contra a queda de cabelos, chás para diferentes problemas, sabonete de tanino e muito mais. No módulo Coco Macaúba, você recebe orientações a respeito dos seus aspectos botânicos, das suas formas de utilização e da extração artesanal do óleo deste produto. Por fim, no módulo Farmácia Galeno, você conhece este estabelecimento e sua rica variedade de produtos, cuidadosamente criados pela doutora Maria Bergo. Este curso é indicado para você, que deseja aprender maravilhosas receitas naturais e alcançar grande êxito nessa atividade. Então aproveite essa oportunidade, capacite-se e seja um profissional de destaque!